Você quer saber como ler as mensagens do WhatsApp, mesmo que a pessoa não descubra que você leu essas mensagens? Então fica aqui com a gente no vídeo de hoje, que você vai saber um pouquinho mais nesse nosso tutorial. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará expert no assunto. E hoje eu vou estar te mostrando aqui um aplicativo, que no caso é esse daí que está na tela aparecendo para vocês, o OnSea, que no caso ele vai fazer com que você fique invisível no WhatsApp. Eu já fiz aqui um teste, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que foi realizado esse teste. Como é que esse aplicativo funciona? Você vai fazer o download deles, eu vou estar deixando até aqui embaixo na descrição para te facilitar nesse download. Você vai fazer esse download, vai fazer a instalação, vai permitir lá os negócios que ele pede para você. E depois que você instalar ele, você vai escolher a aplicação de... tem o WhatsApp, tem o Messenger também do Facebook, você pode estar utilizando. E tem também o Telegram, você pode vincular o Instagram também, se você quiser vincular. Eu fiz aqui no caso um teste, fiz aqui com o Pedro e com a Lúcia. Você vem aqui, vamos fazer com o do Pedro aqui. Ele mandou aqui, como você pode ver, as mensagens que ele mandou. Agora aqui eu vou abrir o WhatsApp. E no WhatsApp, você pode ver que fica lá as mensagens dele não visualizadas. E a da Lúcia também, vamos ver o da Lúcia. Estou aqui no aplicativo, vem aqui, clico no da Lúcia. Ela respondeu, oi, agora estou. E volto lá agora para o WhatsApp. Você acaba lendo as mensagens da pessoa, você fica invisível para qualquer tipo de pessoa. Acaba lendo aquela mensagem, de repente é uma pessoa que você não quer falar na hora. E acaba lendo o que ela falou e essa pessoa não descobre que você está online no WhatsApp. E consegue ignorar essa pessoa sem que haja algum tipo de constrangimento com você. Bom pessoal, essa foi a nossa dica de hoje, nesse nosso tutorial de como você pode ficar invisível no WhatsApp. Deixa aqui embaixo nos comentários se você vai aplicar esse tutorial hoje no seu WhatsApp. Por hoje é só galera, vou me despedindo e até o próximo vídeo.